Opa, fala pessoal, é o seu vídeo e a gente tá mais aqui, galera, com mais um vídeo de blocos, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, isso mesmo, eu quero comentar aqui sobre Update 20, porque muito mais de você ouvir no título aí, o Admi revelou ou não a data do trailer? Ó, eu vou resumir logo pra vocês aqui, a verdade, galera, porque o Update 20 de blocos não vai chegar tão cedo, isso é verdade, tá bom, isso é verdade, mas calma que eu vou explicar pra vocês aqui no vídeo, é, tudo, beleza, eu vou explicar tudo que tá acontecendo ultimamente, porque o cara vai ficando louco, é tipo isso, o cara vai ficando maluco, louco da cabeça, Mas vai ser um vídeo aqui comentando, beleza, sobre muitas coisas que eu vi recentemente aí, algumas coisinhas no TikTok, o pessoal vem mostrando, então vamos lá, vamos aqui começar mais um vídeozão, deixa o like se eu acho que é muito importante, eu já estou aqui no meu outfit, olha o meu outfit do homem, o outfit do Chanos, galera, canelas, ele mesmo, não esquece também de entrar lá no servidor do Discord, aqui está na descrição, no grupo de blocos também, pra você comprar roupinhas maravilhosas, e let's bora, comentário aqui sobre o Update 20, galera, saiu algumas, tipo assim, não coisinhas, saiu uma coisa, beleza, é, recentemente, né, que o pessoal já meio que já sabia, porque lá tem o moderador conversando, tem a um admin ou outro que conversa lá também, Alguma, é, um pessoal consegue, beleza, uma informação ou outra ali e tal, alguma coisinha, mesmo que seja superficial, beleza, já dá pra ter uma ideia, né, galera, sabemos, né, galera, que teve pequenos vazamentos recentemente, né, algumas leaks, beleza, alguns vazamentos sobre aí, fruta do mamute, sobre Saber, beleza, Gravity Ken, e depois teve, teve também a Pip sendo mostrado, né, é, Rengoku, e algumas outras coisas que, claro, aumentam muito o hype, né, deixa o pessoal feliz, deixa o pessoal animado, que vai ter espadas reworkes, vai ter uma nova fruta, vai ter frutas reworkes, Como o Control e a Dragon, e isso é maneiro, é maneiro pra caramba, e sempre que tem, beleza, esses vazamentos aí que o Hip Indra solta, né, no Twitter, é cerca de um mês ali, uma coisa ou outra ali, bem rapidinha, sai o update, claro, já teve esses vazamentos, e até agora não teve nem mesmo um anúncio de um trailer, vai anunciar o trailer, vai depois ter o trailer, vai depois ter o anúncio do update, vai depois ter o update, é uma ordem natural a ser seguida, né, galera, teve os vazamentos recentes, mas não teve, beleza, nem anúncio de trailer, né, o que é paia, bem chato, mas temos que aceitar isso, né, galera. A única questão é que o update 20 não é um update comum, pensa nele no update como se fosse o update 15, tá, galera, é impressionante, é sempre o update 15, aí depois 5 update, depois o update 20, é, vai ter essa mesma complicação, né, é incrível isso, né, galera. Pra quem é da época que tava a transição entre o update 14 e o update 15, sabe, beleza, do negócio que foi, um monte de gente parou de jogar o jogo, eu mesmo parei de jogar, foi mais ou menos nessa época, no update 13, por aí, que eu parei de jogar, né, e depois disso demorou muito tempo, e depois, beleza, teve o update 15, que foi quando eu comecei a gravar, né, depois teve o update 16, beleza, o update 17, né, 1, parte 1, parte 2, parte 3, e os minis updates e eventos, que contaram, né, e agora vai ter o update 20, galera. Claro, eu tentei seguir um padrão aqui pra trazer as datas pra vocês, um padrão, uma lógica a ser seguida, que depois eu até falei em outros vídeos futuros que não existe lógica pra ser seguida, é tudo random, é tudo aleatório, tudo vai depender se um admin, beleza, se os developers estão fazendo os projetos a tempo, se os admins querem lançar o update de um jeito, se querem lançar o update de outro jeito, é, vai ser random, tá, galera, é aleatório, né, não tem como prever, não existe lógica, não tem como tentar fazer data, não tem como nem saber o que vai ser lançado exatamente, beleza, porque tudo vai depender deles, tudo vai depender do que, do que eles querem que você veja, do que, do que eles querem que seja lançado, se vai ter trailer ou não, pode ser teu update sem trailer, pronto, só um update mesmo, né, só um anúncio de um update e só, é, vai depender da escolha, então busca lógica, beleza, tentar buscar entender não faz sentido nenhum, tá, galera, não faz sentido nenhum. O que dá mais pra entender mesmo são, claro, confirmações e palavras, né, são textos escritos, beleza, como um tweet, beleza, ou uma mensagem no Discord, ou coisas como faladas mesmo em vídeos e tudo mais, né, galera. Recentemente, beleza, o admin é, o hippie é, né, o admin é, beleza, que é o enloco no Twitter, né, no canal dele do YouTube, beleza, chamado JXGoku, ele fez uma live, tá, galera, é, jogando BlockFruits e tudo mais, e no final, ele respondeu, beleza, sobre um comentário, né, que foi feito na live dele, falando sobre quando poderia ser a data do trailer do Update 20, beleza, a data do trailer, do trailer do Update 20, tá, galera, e ele respondeu, a gente vai ver com o momento exato da resposta dele, né, tô aqui, tá, galera, no momento exato, que foi, acho que, mais ou menos, no 1h24 e 25 segundos, 26, por aí, né. Quando vai sair a data, é, na verdade, ele falou quando vai sair o trailer, né, quando vai sair o trailer, ele falou, trailer, né, espanhol, tá, galera, nem eu sei falar isso pelo direito, né, é, é difícil, aí ele falou, pode ser que seja em setembro, ele falou, isso é em setembro, eu creio, então, ele falou que pode ser em setembro, beleza, o que ele acha, né, claro, e se levando em conta que o admin é, fez um puzzle, beleza, que o pessoal achou que poderia ser a data do Update, então, isso já é descarta, né, porque se nem ele mesmo sabe quanto é que vai ser o trailer, ele não sabe quanto é que vai ser a data do Update, isso é, isso é fato, né, galera, é um fato inegável, né, E se o admin é, beleza, aqui é o admin do Discord, o pessoal é um cara mais importante ali, né, se fosse ele estaria já nos segundos ranks ali, né, segundo ou terceiro ranks gerais do Blocks Fruits, né, galera, e ele mesmo sabe a data do Update, a data do trailer, né, porque ele falou que pode ser que seja em setembro, então, tipo assim, ele falou, ele falou, pode ser que seja em setembro, eu creio, eu creio, então, tipo assim, é o que ele acha, né, porque não é uma afirmação completa, né, O que dificulta muitas coisas, e pra quem não sabe também, ele é o cara que falou Update Hours, ele falou que só voltaria a twittar quando fosse, beleza, o Update Hours, e o cara tá um mês sem twittar, praticamente, um mês, galera, por que ele fez isso? Se nem ele mesmo sabia, agora ele tá um mês sem twittar, o tweet agora tem como ganhar dinheiro, né, então, ele perdeu a oportunidade, é triste, né, galera, porque se ele twittar, beleza, claramente o pessoal vai cair comendo nele, né, porque vai falar, eu creio, cadê então, você twittou, então é o Update agora, né, é isso, né, então não dá, tá, galera, é uma zoação, é uma... Eu não sei, é uma seria que é uma patifaria também, da parte dos admins mesmo, é, os admins principais, né, os cabeça-chefe de tudo, né, talvez, e ele falou ainda que pode ser, beleza, que o trailer saia em setembro, então, pode ser que saia em setembro, quem sabe, com azar, saia em outubro, aí pronto, aí o pessoal que falou que o Update ia sair em Halloween no final, o quê? Me chamaram de demente, eles vão falar isso agora pra mim, né, quando eu falei pra eles que o Update nunca ia sair em Halloween, no vídeo que eu fiz há muito tempo, aí quando sair em Halloween, realmente, vão aumentar o louco pra cima de mim. Ai, Wizzy, você nos chamou de demente, mas realmente vai sair no Halloween, mas com azar, tá, galera, realmente pode ser que saia só em outubro o Update em si, né, já depois do trailer, já depois da data do Update, aí seria em outubro, aí pronto, pega o Halloween de uma vez logo, e é isso, né, incrível, poggers, poggers, poggers demais, né. Mas é verdade, tá, galera, é que não dá pra confiar em nada, tá, tipo assim, não importa se o Admin postou uma ZinkPick agora, uma leak agora, quer dizer, o Update vai sair em breve, tá, é verdade que não importa, pode ser que sim, pode ser que não, tipo isso, né. É o Update de Shrouding, tá, galera, uma hora parece que sim, outra parece que não, né, tudo vai depender do quanto você vê, não sei, eu falei um monte de coisa aleatória aqui agora, porque sim, ok, tá jóia, né. Mas é verdade, tá, galera, é que se você tá esperando o Update e não tem nada pra fazer no jogo, não fica, beleza, pensando nisso, né. É, se você gosta do jogo ainda, pode assistir outros vídeos que eu vou fazer, claro, tô fazendo muitos vídeos interessantes recentemente, beleza, sobre algumas coisas mais interessantes do jogo, até sobre os outros jogos do Roblox, que eu fiz recentemente, alguns vídeos, né. Mas se você é uma pessoa que tá procurando saber, tá maluco, é isso, nossa, o Update 20 é a coisa que eu mais quero do mundo agora. Não, relaxa, tem muitas coisas aqui no jogo também que são interessantes, além do Update 20, porque confiar de mim não é uma boa ideia. Eles são malandros, eles são um bando de pilantra, beleza, que, é, eu nem vou falar mais coisas, né, eu sei que tem admin.br que assiste o meu canal, eu vi um cara que comentou, não sei se ele é um staff do Blockhills ou não, mas ele falou que tinha um staff do Blockhills.br que assiste o canal, eu fiquei um pouquinho de medo, claro, então, prefiro não falar mais palavras aqui, né, prefiro ficar um pouco mais, evitar, né, falar coisas que possam ser consideradas ofensivas, né, porque o pessoal é assim hoje em dia, né, eles podem considerar sim ou não ser ofensiva da parte deles, né, porque eu já estou falando fatos aqui, né, galera, fatos inegáveis, né. Mas não dá, tá, galera, é, relaxa, fica numa boa, se você gosta do Blockhills, tem muita coisa no jogo que é interessante, que vocês nem fazem ideia, tá, galera, só vocês nem fazem ideia do tanto de coisa que esse jogo tem ainda, que é incrível. Uma dessas coisas que vocês provavelmente nem fazem ideia é a questão das Crews, tá, galera, eu estou pensando em fazer um vídeo pra vocês em breve sobre as Crews, uma coisa, uma curiosidade interessante sobre elas, claro que vai demorar um pouquinho, mas é bem maneiro, né. Então, pendente 20, pode deixar de lado, deixa esperando, deixa guardado, não, eu me pergunto porque é tão aleatório que talvez eu faça esse vídeo aqui, no momento que sair esse vídeo, vai ser anunciado o trailer, né, seria a coisa mais engraçada do mundo, seria a coisa mais, mais funny, né, de todas. Mas é isso, espero que gostasse desse vídeo, deixe o like se não fosse gostoso, se inscreva no canal pra você sempre receber vídeos maravilhosos como esse todo dia, a 0 da tarde, eu sempre estou contando fatos. O homem que conta fatos, ele sou eu, nossa, não sei porque eu fiz isso, né, mas tudo bem. E é isso, ativa o sinal pra você receber vídeos novos, entra no seu vídeo no Discord, no grupo no box que está na descrição, e falou!